Olá pessoal, aqui é o professor Luiz. Hoje com a questão de matemática, do assunto aqui de raciocínio lógico que a gente vai resolver. Utilizando o mesmo trajeto, Luciano tem a possibilidade de carro ou de moto para a capital, saindo da sua casa. Ao utilizar o carro ele consegue desenvolver uma velocidade média que representa dois terços da velocidade média desenvolvida caso fosse de moto. Então de carro ele vai mais lento do que se ele tivesse de moto, além de gastar quatro horas a mais. Então de carro de fato ele vai ser mais lento do que se fosse de moto. Adicionalmente quando Luciano vai de moto para a capital ele desenvolve uma velocidade média de 90 km por hora. Dessa forma qual a distância entre a casa Luciano e a capital. O que a gente sabe é que a distância para a capital da casa de Luciano é igual se ele for de moto, eu vou chamar de delta SM e se ele fosse de carro. A distância vai ser a mesma. O que vai mudar é a velocidade e o tempo. A gente sabe que velocidade é definido pela variação de deslocamento, pela variação de tempo. Então é essa relação que a gente vai usar para resolver. A gente vai igualar o delta S. O delta S vai ser então a velocidade vezes a variação de tempo. Então para a gente encontrar qual é a distância, primeiro a gente tem que encontrar quem é o tempo, quanto tempo ele gasta da casa dele até a capital. local. Então de moto eu vou ter uma velocidade V e um delta T. E carro também vou ter V e delta T. Agora a gente vai achar as relações. Primeira relação, a velocidade de moto é 90 e o delta T a gente não sabe. Ele não disse na questão, só disse que se ele for de carro ele gasta mais 4 horas. horas. Então a velocidade do carro vai ser 2 terços da velocidade de moto. Então se a velocidade de moto é 90, você vai calcular 2 terços de 90 e 60. 2 terços de 90 e 60. E o tempo de carro também não é delta T. Vai ser delta T mais 4. Aqui ele gasta 4 horas a mais. Então na equação que a gente vai usar para o carro eu vou ter uma diferença da equação para a moto. O que vai diferenciar é que o que vai ser igual é o delta T, que a gente não sabe e quer encontrar. Então aqui vai ficar 90 delta T igual a, aqui vai dar 60, 60 vezes delta T mais 4. Então repetindo, 90 delta T igual a 60 delta T mais 240. A gente pegou esse 60 e multiplicou por delta T. Passando 60 para o primeiro membro, eu vou ter 90 delta T menos 60 delta T igual a 240. Isso aqui vai dar 30, 30 delta T igual a 240. Então aqui a gente já percebe que dá para calcular quem é o valor delta T. Baixa dividir 240 por 30. E a gente acha o delta T de 8 horas. Então ele gasta 8 horas de moto para ir a sua casa para a capital. De carro é 4 horas a mais, ou seja, 12 horas. A gente encontrou só o delta T. E delta T é igual a 8 de moto, ele gasta as 8 horas. De carro ele gasta 8 mais 4. Então vamos encontrar o delta S, que é a pergunta. Para encontrar o delta S você pode considerar a equação da moto e do carro. O que vai diferenciar é que o do carro tem essa relação diferente aqui. Mas é na moto, é para você encontrar o delta S, basta multiplicar o tempo pela velocidade, que é 90 e a gente encontra o valor delta S. Então vamos encontrar aqui o delta S, tanto para o carro quanto para a moto, para a gente ver se dá o mesmo resultado. Tem que dar o mesmo resultado, já que a distância é a mesma. O que vai mudar é a questão do tempo e da velocidade. Que de moto ele vai mais rápido do que de carro. Então vamos aqui apagar para encontrar o nosso delta S. Então vamos fechar aqui. Pronto. O delta S a gente sabe que é a velocidade vezes delta T. Para o carro, ou melhor, para a moto a velocidade é 90 e o delta T é 8, então 720 km. Isso aqui a gente usou a equação da moto. Vamos ver para a equação do carro. O delta S é V vezes delta T. Delta S, então, é a velocidade. Dois terços de 90, que é 60. Quatro horas a mais, ou seja, 8 mais 4. Então vai ficar delta S igual a 60 vezes 12. 60 vezes 12 também dá 720. Então está correto, né? Delta S igual a 720, não 712. Letra D, gabarito da questão. Muito legal, né? Questão de raciocínio lógico. Essa foi a dica de hoje. A gente volta na próxima e até mais. Fala, pessoal. Mais uma vez aqui o professor Luiz com a questão de matemática. Quanto é 15% de 80%? Para saber quanto é, você deve multiplicar 15% por 80% e dividir por 100%. Aí você encontra o resultado. 15 vezes 80% vai ser igual a 1.200%. 1.200% dividido por 100% é igual a 12%. Porque fica por cento ainda, né? Porque se você reparar, aqui é 15% vezes 80%. Então ficaria 1.200% ao quadrado. E 1.200% ao quadrado dividido por 100% fica 12%. Mas aqui nas alternativas você não tem 12%. Então você vai converter esses 12% para decimal. Então você pega os 12% e divide por 100% e você obtém aqui o valor em decimal, que é 0,12%. Aqui a gente tem o gabarito correto, que é a alternativa letra B. Então 15% de 80% é a mesma coisa que 12%. Isso convertido em decimal é 0,12%. Gabarito letra B. Essa foi a dica de hoje. A gente volta na próxima e até mais. Fala pessoal, aqui é o professor Luiz. Hoje com a questão de matemática, o tema aqui é fração. Tema bem simples, que gera muita dúvida. E a gente precisa fazer alguns exercícios para tirar essa dúvida. Então nessa questão aqui, ele fala que certa jarra está com 7 oitavos com a medida de sua capacidade com suco. Se o suco total vale 1, 7 oitavos desse suco é a ocupação da jarra no momento. Esse suco que está na jarra será distribuído em copos, cuja medida de cada copo corresponde a 1, 16 oitavos da medida da capacidade da jarra. Quantos copos podem ser cheios com o suco que está na jarra? Essa questão é bastante simples. A única problemática, a única questão mais séria que ele coloca é o termo fração. Mas a ideia é você pegar o volume total, por exemplo, 1 litro e colocar esse 1 litro em copos de, por exemplo, 100 ml. Quantos copos eu encher com 1 litro? Para fazer essa conta, você pega o volume da jarra, V e J, e divide pelo volume do copo. Como aqui a gente não sabe qual é o volume da jarra, ele só fala que é 7 oitavos, a gente vai colocar que o volume da jarra, V e J, vai ser igual a 7 oitavos do volume total. Vou chamar de VT, que é o volume total da jarra. E cada copo, o volume do copo, vai ser 1,16 avos do volume da jarra, que eu vou chamar de VT, que é o volume total. Então, você vai fazer o quê? Vai dividir o volume da jarra pelo volume de cada copo, que é Vc. Então, essa divisão vai ficar 7 oitavos de V total, dividido por 1,16 avos de V total. Esse V total, V total, ele vai ser eliminado. Então, aqui a gente vai manter o numerador, que é o número de cima, a fração de cima, e multiplicar pelo inverso da fração de baixo. Então, aqui você vai usar uma propriedade também da fração. Então, aqui na divisão, você mantém a fração de cima e divide pelo inverso da que está embaixo. Então, se você repetir a fração de cima, a fração do numerador, né? Então, fica 7 oitavos, você vai multiplicar pelo inverso da fração de baixo, que no caso aqui é 16 sobre 1. 7 vezes 16 e 8 vezes 1. Aqui você pode simplificar para facilitar o cálculo, né? Mas aqui a gente vai multiplicar 7 vezes 16 para poder a gente entender de onde vai sair o resultado. Então, 7 vezes 16, 7 vezes 6 dá 42. Aqui vem o 4. 4 mais... 7 vezes 1 dá 7, mais 4, 11. Então, dá 112 dividido por 8. 112 dividido por 8, você vai achar, você pode simplificar, mas aqui a gente vai fazer a divisão. Vai dar um número que é justamente 14. Então, aqui eu vou ter a quantidade de copos que vão ser preenchidos, né? Que vão ser cheios com o suco que está parcialmente cheio na jarra, né? Ele não está totalmente completo, né? Apenas 7 oitavos, né? Não é o total. Não está 100%. Mas esses 7 oitavos da capacidade total de volume da jarra vai gerar 14 copos, sabendo que cada copo corresponde a uma fração da capacidade da jarra, né? Que é 1,16 do volume total da jarra. Então, a resposta que a gente vai ter aqui são 14 copos. Você vai poder preencher um total de 14 copos. Essa conta é basicamente aquele entendimento, né? De você dividir o volume total pelo volume de cada copo. Aí você acha a quantidade de copos que você vai poder preencher com o volume de suco na jarra. Bem, essa foi a dica. A gente volta numa próxima, trazendo mais questões. Até mais! Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto